Fala galera, novamente aqui no canal do VG Beats, Rap do Acaixo, Impera do Absoluto, Se Ajoelho. Novamente, o TK mandou um, foi? Agora o VG Beats. As vezes eu desconfio dessas paradas de vídeo postado com a mesma temática assim de anime. Então vamos começar né, acho que eu estou falando muito besteira, em 1, 2, 3, zafo. Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição. Púnel de ferro, é como o governo dentro do jogo, tipo territorial, cê entra na quadra, próprio fofo, capitão da geração onde a jogada se constrói. Pro adversário sou tipo a ferida que mais dói. Da partida, desconcentro até mesmo quem nunca erra. Absoluto e a esperança do seu time cai por terra. Eu não venço pela estatura, eu baixo sua autoestima. Quando dobro seu joelho e olho você de cima. O meu legado é a perfeição e a vocação é de ser gênio. A vitória vem natural como algum mão. Oxigênio, eu não nasci pra perder. Nasci com doses de um rei. Cada jogada impressiona, mas não é tudo que eu sei. Imprevisível no jogo, ninguém abala meu clima. Sou o melhor entre os melhores dentro da geração. Sou baixo, mais e transponível igual a muralha da China. A diferença é que meu reino fica aqui no Japão. Não entre na mira do imperador. A besta enjaulada da geração. Na quadra só eu sou superior. Admire minha jogada do chão. Não entre na mira do imperador. A besta enjaulada da geração. Na quadra só eu sou superior. Admire minha jogada do chão. Meu olho vermelho não é charigan, nível baixo de copiador. Só que se perder desconheço, parece que o nível do jogo pra mim sempre tá modo easy. Só tipo Saitama dentro do basquete. Já ficou sem graças, sem dificuldade. Não é modo easy, é que sou pós-final. Meu modo mais fácil tá no very hard. Desperte minha zona e vai se arrepender. Ataque na velocidade do som. Mistura de Jordan, Magic e Johnson. Sou incomparável e já nasce com o dom. Não é futebol, aqui é basquetebol. Mas se é pra comparar, sou Cristiano Ronaldo. Agio como Messi, rei como Belé. Seu time ralé não vai dar nem pro caldo. Talento invejado na quadra, só fui o pontuário. E vencer pra mim é brincadeira. Sua espinha donçal e a mente da equipe. Minha condição sempre me favorece mais jovem. Porém, alma de liderança, postura me fez dono da braçadeira. Fazendo você se dobrar nessa quadra. Meus olhos ordenam, você obedece. Eu sou o motivo de ter rodadego. Mudando na quadra, pareço obscura. A vitória é certeza, é uma clara evidência de tanto perder. Você até se acostuma, prevejo seus passos com o hiper ou área. Derrota você que prevê seu futuro. Existe uma forma de não mais perder. Jogar no meu time, eu me ver na tribuna. Suca da caixa. Se dobra a vontade do seu capitão. Suca da caixa. Seu servante arrasado, mostra quem venceu. Não entre na mira do imperador. A bestiaulada da geração. Na quadra só eu sou superior. Admire minha jogada do chão. Vegevites. Mais uma vez. A caixa e sem juros. Incide nesse prospito. Não entre na mira do imperador. A bestiaulada da geração. Na quadra só eu sou superior. Admire minha jogada do chão. Acabou. Suca da caixa. Cara. As referências que ele pegou. Do Cristiano Ronaldo do Messi. Do Pelé. E até do Saitama, meu. Da quadra só do Saitama. Sou do Cristiano Ronaldo. E o Messi. Caraca, meu. Muito foda. E caraca. O cara parece que... Não sei não, bicho. Não respira não. Ele tem um pulmão. Assim, colocaram um pulmão pra ele. Mais pra ele. Fazer esse... Esse rap. Uma mensana. Então, deixe seu like, compartilhe, se inscreve com a nota, que é muito importante se fazer isso. O link do vídeo vai estar na descrição. Vai lá e confere. E até o próximo react.